Olá galera, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui com vocês o quarto e antepenúltimo vídeo da nossa série de Jornada dos Periquitos. E hoje como a gente é muita coisa pra trazer exemplo de almoçar um monte de coisa, eu vou trazer a alimentação. Eu separei um potinho daqui pra esse potinho pra ficar melhor pra almoçar, porque ele tá cheio de casco. Então, o que eu fiz? Aqui galera, que está aqui a comida. Vocês podem ver que aqui tem paíso, girassol, vários tipos de sementes aqui que eles adoram. Beleza? E o que que esse sementes são? São faz bem pra ele dar salmigo também. E além disso, eu vou deixar aqui a baratinha do meu lado. O potinho de semente, eu vou pegar o grandão aqui. Agora me grava todo mostrando esse banco também. E o que que você pode ajudar aqui pra almoçar que eu vou tá dando dica no próximo episódio, beleza? É, de que eu vou deixar isso por aqui. No próximo episódio vai tá dica aí, tá bom galera? E o que? Essa comida aqui, você tem que tá sempre trocando todo dia a sua cama, porque enche de casquinha o comedor e parece que é comida, mas é um monte de casquinha. Que eu vejo se eu consigo pegar a casquinha aqui pra ver se fizer. Cadê? Perdi a casquinha. Ainda que é uma casquinha, tá vendo? Parece muito com uma ração, mas tem que ter uma casquinha, tá vendo? E vai, vou deixar... Não, peraí, deixa eu achar. E eu tô aqui com o meu irmão, beleza? Que tá gravando aqui pra mim. Essa do canal aqui no Playb. Ai! Peraí galera, pode ir aqui. Luiz, olha aqui. Bel, para. Aí aqui tá, ó. Tá agora sim. Tá vendo? Parece que ela tá todo dia assim, desse jeito. E foi esse vídeo, valeu, falou e tchau. Tchau.